Música Boa tarde amigos do campeonatoamador.com.br É a semifinal do campeonato de futebol amador da cidade de Blumenau Jogo de ido, primeiro jogo aqui no Atlético Itopava O Atlético Itopava recebe o Grêmio Itopavazinha nesse primeiro jogo Domingo que vem tem lá no Grêmio Itopavazinha o jogo da volta Já nos chegou as escalações das equipes, vamos passar rapidinho aí pra vocês O Atlético Itopava do técnico paulista vem a campo com a seguinte formação Número 1 para o goleiro Sandro, 2 para o Bismarck Ograzi, 6 para Filipinho, 3 para Guilherme, 4 Rato, 5 Guilherme, o Gui 7 para Everson, 8 Eloy, 10 para Jaciel, 9 Jailson e 14 Natan O técnico paulista ainda tem a sua disposição com a 18 Luiz Fernando, 16 o Colômbia, com a 11 o Michel, 17 o Guga Rodrigo com a 20, o Bruno com a 15 e o Luiz Henrique com a 19 O técnico Ivan manda o Grêmio Itopavazinha a campo com a seguinte formação Número 1 para o goleiro Jonas, 2 para Radamé, 6 Leandrinho, 3 Petri, 4 Thiago Schmidt, 5 para Leite, 8 para o Vando, 7 para o Renan, 10 para o César, 9 para o atacante Anderson e 88 para o Wagner Silva O técnico ainda tem a sua disposição o goleiro David com a 12, 13 para o Thiago Chirampo, 14 para o Jardelzinho, 15 para o Nau, 16 para o PC, 17 para o Catatal, 18 para o Bicudo, 11 para o Dudu Lino e 19 para o Edivaldo O trio de arbitragem será formado por Jackson Renato Pereira, auxiliar número 1 Thiago de Souza e auxiliar número 2 Laurindo Schäfer Bianchese Um bom jogo às equipes Tudo pronto, em instantes teremos o início de Atlético Itopava e Grêmio Itopavazinha O trio de arbitragem já vai se encaminhando para o centro do gramado A esquerda do seu vídeo, o Grêmio Itopavazinha, consequentemente a direita do seu vídeo, o Atlético Itopava E 88 para Wagner O campeão de arbitragem já foi um meia dúzia do cigarro, o Espetri, 4, Thiago, meia dúzia, Leandrinho, 5 para o Leite, 7, Milão, 8, Bando, 10, César, Fábio, Saragossa, 88, Wagner Fala e informe em nome de parmuraria, nova geração Valendo aqui Atlético Itopava e Grêmio Itopavazinha Radamés movimentando a bola, toca de lado ali com o Luiz Leite Luiz Lá na esquerda para o Leandrinho Leandrinho já bota no chão Taca no César César volta mais atrás com o Petri Vai rodando já no começo aí a equipe do Grêmio Itopavazinha É o Thiago Schmidt O Thiago Schmidt tem um Radamés aqui pela direita Radamés ultrapassa a linha divisória Wagner Silva recebe Já tem a marcação do Filipinho mais atrás com o Luiz Leite Mola esticada lá para o Radamés César briga por ela Trigou o Guilherme também O Anderson Lima Saragoso Tentava ali o Radamés Já levantou a bandeira aqui O Thiago de Souza Acusando o impedimento do ataque Do Grêmio Vai Lói Vai com o Guilherme Mais atrás com outro Guilherme Guilherme e o Gui São dois Guilherme Vamos identificar um como Guilherme o zagueiro Esse que está com a bola E o número 5 Como Gui Renan Renan abriu para o Leandrinho Lá na esquerda Tem o Renan de novo A bola vai chegar no Vando Vando Volta atrás aqui com o zagueiro Thiago Thiago já tem o domínio Radamés pede aqui na direita Recebe Taca no Renan Tem o Thiago Schmidt de novo Petri Renan aparece pelo meio Recebe, devolve Novamente no Petri Petri tem o Thiago Schmidt Luiz Leite Camisa 5 Achou o Radamés Recebe novamente Botou o Radamés para correr Vai nela lá O Camisa 14 O Nathan Só faz a proteção Tenta sair jogando aqui com o Felipinho Acaba botando para a linha lateral Arremesso cobrado aqui pelo Luiz Leite Jogou atrás com o Thiago Schmidt Que devolve no Luiz Leite Tenta o César no meio Já houve o corte do Eloy Thiago Schmidt Tentava o Radamés Saiu pela linha lateral Felipinho na movimentação Do arremesso manual Toca mais na frente Tentava achar o companheiro de ataque A bola chega no Eloy Não tem o domínio O Felipinho A bola sai Radamés para a reposição de bola Vira com o Leandrinho lá na esquerda Chega o Wando Na cobertura Ajudando ali atrás Vai fazer o lançamento Alonga lá para o Anderson Lima Saracoso Vai brigar ele e o Nathan Nathan faz a proteção Tenta sair jogando Jogou mais atrás Jogou com o Rato Ela acaba caindo ali Com o Eloy Camisa 8 Entregou mal Jogou de bandido Para o Wagner Wagner Se jogou ali Pedindo pênalti O Jackson Em cima do lance Não deu nada Há muita contestação Tenta o Wando Botar na área Aqui o Felipinho Já tem o domínio Aqui Sai jogando pela esquerda É rápido Botou para correr Chega Radamés No meio do caminho Faz o corte Arremesso manual Que o Felipinho Vai cobrar para a equipe do Atlético Joga atrás com o Eloy Jogo paralisado lá Para o atendimento do Wagner O Jackson não tinha autorizado ainda Felipe vai ter que novamente Fazer a movimentação manual Felipinho Entrava aqui o Natan Natan devolvia No Felipinho Que não teve domínio Mas a bola O lateral pertence Ao Atlético topava Felipinho joga atrás Com o Eloy Eloy bota no chão Tem o Natan Essa é a marcação Do Radamés Dois em cima Chega ali o Jaciel Bota para fora Arremesso Pertence ao Grêmio E topava Zinha Radamés Arremesso manual Joga mais atrás Com o Thiago Schmidt Thiago Schmidt Taca no meio Ali aparece O Renan Renan Vira lá na esquerda Para o Leandrinho Leandrinho domina Bota no chão Procura o companheiro Tentou ali Saracoso Caracoso recebe Chega o corte lá do Rato Afasta da área A bola é do Vando Mais atrás Com o Luiz Leite Luiz Leite tem o Renan Camisa 7 aqui no meio Volta lá atrás Com o Petri Tocando a bola ali O Grêmio topava Zinha Perte aqui na direita Para o Radamés Radamés já busca O campo de ataque Se manda Aqui pela direita Mais atrás Com o Thiago Schmidt Leandrinho apareceu Tocou no César César tem o domínio Encara a marcação Do Felipinho Botou o Radamés Para correr Foi a linha de fundo Chega Felipinho Por baixo Bota para fora Tiro de canto Para a equipe do Grêmio Topava Zinha O Radamés E o César lá Cobrado rápido Vem bola na área Levantou Faça de cabeça O número 9 ali Que era o Jailson Vem bola na área novamente Saiu Sandro De soco ali Botou para fora A sobra do Radamés Botou no chão Faz o corte O Natan A sobra é do Renan Saiu com bola e tudo Recebeu a marcação do Everson Teve o domínio O lateral pertence à equipe Do Atlético Topava Felipinho Na movimentação manual Tentava o Jaciel A sobra é do César César vai adiantando Tenta buscar a área Botou por baixo Chega lá O corte do Rato A sobra vai ficar Com o zagueiro Guilherme Camisa 3 Toca de lado ali Com o Felipinho Felipinho Despacha Para o meio Vai obrigar por ela O Leandrinho Leandrinho Jailson Leandrinho Chegou com falta Falta já cobrada Lá pelo Thiago Schmidt Com o Vando Vando levanta na área Chega o Guilherme de cabeça Afasta A sobra Opa Chegou com Levantou o pé muito ali O Luiz Leite Em cima do Jailson É falta Jackson em cima Marcou Guilherme O Gui Abre aqui na esquerda Com o Felipinho Felipinho tem o Eloy Eloy recebe Mais no meio Para o Gui Chega primeiro No Jaciel Tentava devolvendo O Eloy Que não entendeu O Thiago Schmidt Bota o Wagner Para correr Wagner Não toca de cabeça Consegue fazer o domínio Evita a saída Trabalha com a esquerda Botou lá no fundo O Anderson Lima Saragoso Anderson foi a linha de fundo Recebe a marcação Do Natan Dá uma letra ali A bola ainda é do Anderson Chega lá o Guilherme A sobra é do César Bateu É gol Gol É do Grêmio César Camisa Dez Abre o placar Aqui no Guilherme Anzen Decorridos nove minutos Da etapa inicial Muito cedo Toma o gol Aí já a equipe Do Atlético Dá uma saída Aí para o Atlético Tocca atrás Com o Eloy Movimenta lá Com o Grazi O Bismarck Bismarck toca no Eloy Vai tentar O Jaciel Melhor para o Leandrinho Leandrinho mais atrás Com o Petri Petri Tem o Luiz Leite Luiz Leite abre sozinho Aqui para o Radamés Na direita Radamés bota no chão Joga do ladinho Ali com o Thiago Schmidt Aparece o Leite No meio Vira lá na esquerda Para o Leandrinho E descendo agora O Grêmio do Pavazinha A bola chega no Vando Vando vai trabalhando Tentou O Anderson ali no meio Wagner Luiz Leite Chega uma marcação Em cima O Jaciel roubou Vai com o ataque Já recebe a marcação Do Renan Ainda com ela Brigou Melhor ali Para a equipe Do Grêmio O Leandrinho Tentava passar Houve a falta Bem marcada ali Pelo Jackson Pereira Vando tocou atrás Com o Leandrinho Devolve No Vando Renan Camisa 7 Tem o Radamés Livre aqui na direita Tocou no Radamés Radamés Devolve no Renan Trocando passes A equipe Do Grêmio Bola chega aqui na direita Para o Camisa 10 O César César vai levantar na área Bola chegou No Wagner Não teve o domínio O Guilherme ali Dá um toquezinho O outro Guilherme O Gui Afasta da área Thiago Schmidt A brigar ali Com o Jailson Toca curtinho Com o Petri Que de cabeça Já aciona O Luiz Leite Luiz Leite Tranquiliza Vai tocando a bola Lançou em profundidade O Wagner Wagner vai correr O goleiro Não saiu Bobeou agora ali Agora sim saiu Se atirou lá nos pés Do Wagner O Sandro Já sai jogando Com o Felipinho Aqui na esquerda César dá uma apertada ali Não conseguiu a bola Sobra com o Eloy Vem tocando a equipe do Atlético No Gui Gui pelo círculo central Tem o Grazi Lá pela direita Livre de marcação Botou pra correr o Everson Everson O Leandrinho Ainda com o Everson Brecou Vai tocar mais atrás Tem o Jacial Não Partiu pra jogar Do individual Balançou Passou pelo Leite também Chega Afasta o perigo A sobra com o Gui Gui vem trazendo Trabalha com a esquerda Vai jogar na área Jailson Levanta a bandeira Lá do Laurindo Pedimento Pedimento cobrado Lá na esquerda Com o lateral Leandrinho Ela chega no Vando Vando já no lado Aciona o Renan Renan toca no Wagner Wagner devolveu no César Chega o Felipinho Dá um pico pra frente Afasta o perigo Vai brigar por ela Lá o Anderson Saragoso Com o Grazi Mais atrás com o Vando O time do Grêmio É experiente Bola na área Afasta Guilherme de cabeça Sobra do Eloy Eloy domina Sai bem do Renan Tentava dar o drible da vaca Ali vem o Luiz Leite Já toca no Radamés Revolve no Leite Renan Aí tocando a bola A equipe do Grêmio Topava Zinha Mais atrás com o seu zagueirão Lá o Thiago Schmidt Tem o Petri do lado É o que faz Tocou no Petri Petri já aciona Do ladinho ali Libera o Vando O Vando toca no Saragoso Recebeu a marcação do Rato O Jackson em cima Acusou ali a falta A falta é que o Vando tem pressa Já vai botar pra correr Olha lá o Wagner Wagner e o Rato Wagner chegou primeiro Jogou pra trás pro Saragoso No meio do caminho ali Apareceu o Guilherme O zagueirão Já sai tocando Jogando tranquilo Ali com o Eloy Eloy Tem o Gui E vira tudo pro Felipinho Felipinho já recebe A marcação do Radamés Não tem o domínio Radamés pressionou Ficou com ela Jogou atrás com o César Camisa 10 Tem o Anderson Saragoso Recebe a marcação Do Guilherme Chegou o Eloy pra ajudar Ainda o Anderson com ela Abriu com o Vando Lá na esquerda Vai arriscar dali Bateu a bola Subiu muito Foi embora Tiro de meta Para o goleiro Sandro Cobrar Para a equipe Do Atlético Topava Felipinho recebe Livre de marcação Aqui pela esquerda Já faz o lançamento Tentava o Grazi A bola não chegou Já se tentava brigar por ela É o Everson agora Tenta passar no meio de dois Já chega ali O Gui Aciona lá pela direita O Grazi Grazi vai chegar Tem o domínio Vai botar na área Levantou Bola chegou Saiu o goleirão Jonas lá O experiente goleirão Recolhe lá em cima Já aciona O Radamés livre Aqui na direita Radamés Para Não tem pressa Vence por um a zero Renan A bola vai rolando E o tempo vai passando Decorridos aí Quatorze minutos Da etapa inicial Por enquanto O Grêmio Topava Vai vencendo O Atlético Em seus domínios Pelo pacar De um a zero Gol ali aos nove minutos Do camisa dez Do César Everson Aqui Renan Achou o Eloy Volta no Renan Liga por ela Sobra do César César chega ali Dividindo com o Gui O Jackson Diz que a bola É do Grêmio Topava Vai o Vando Lá para a movimentação Já aciona O Wagner Silva Devolve no Vando Quando tem mais atrás O Leite Nessa equipe aí Do Grêmio Topava Só tem boleiro experiente Só tem macaco velho Gente que sabe jogar Não tem um sequer aí Que a gente pode dizer assim Não, esse é meia boca Só tem fera aí Muitos títulos Em jogo Em campo Por essa equipe do Grêmio Do outro lado A equipe do Atlético Topava Uma equipe jovem Formada recentemente Pelo técnico paulista Mas que está fazendo Um bom campeonato até então Encarando aí Os grandes de igual Já venceu E não é à toa Que está aí Nessa semifinal Olha o Saracoso Bateu de bate e pronto ali Tirou o goleiro Sandro É um voleio bonito ali Pegou em cima Não pegou como queria Aí arriscando aí de longe Voando agora Saiu o goleirão Marcado o impedimento ali Não valia mais nada O Wagner estava adiantado Ele estava voltando Foi pilhado o impedimento Mas foi bonito ali O lance anterior No camisa 9 O Anderson Saragoso Um voleio ali Da queima roupa O goleirão Sandro Defendeu Mas a bola também Foi em cima dele Sandro Movimento aqui na esquerda O Filipinho O Filipinho domina no peito Bota no chão Para o Eloy O Eloy tem ali O Guilherme Joga muito Esse camisa 5 Tentava na frente aqui O Jaciel Fez o corte e o leite O Guilherme e o César Melhor para o Guilherme A sobra fica com O camisa 6 O Filipinho Volta mais atrás Com o zagueirão Guilherme Renan Tentacional O Jaciel Chegava ali o Luiz Leite Botava para a linha lateral Arremesso Que o Atlético vai cobrar Através do Filipinho O Filipinho joga atrás Com o Eloy O Eloy O Natan Jaciel Chega Roubando a bola ali O camisa 7 O Renan Toca mais atrás Com o Thiago Schmidt Jogou no leite Vai ter que despachar Para a frente Tentou o Anderson Lima Saragoso A bola chega Ele e o Guilherme Tem o domínio É muito experiente Chegou no corpo ali O Filipinho Acabou fazendo a falta Em cima do Anderson Joga mais atrás Com o Radamés ali Curtinho A bola chega No Thiago Schmidt Tem o leite A bola volta No Thiago Schmidt Tentacional O ataque ali O César e o Saracoso Melhor na bola O Rato Está jogando lá Com o Grazi Latam Volta com o Guilherme O Guilherme tem O Filipinho Essas cruzadas de bola Aí O Radamés É ligeiro Experiente Então Fez a pressão A bola acabou Ficando com o César Ali Que já tocou no leite De novo Com o César Vai rolando Tocando a bola Mais atrás Vira tudo ali No meio Para o Vandi Vandi Deixa passar Para o Leandrinho Chega lá O Grazi Por baixo Faz o corte Vai ficar com o lateral A bola pegou por último Ali no camisa 6 No Leandrinho Da equipe do Grêmio E do Pavazinho É o Bismarck O Grazi Na reposição Tocou com o Guilherme Bola volta ali O Rata não quer saber De confusão Despaixa para frente Vai brigar por ela Ali o Jailson Radamés Chega primeiro Já vai Tocar com O Thiago Schmidt Tranquiliza tudo ali Já tem o domínio Das ações A defesa A zaga Do Grêmio E do Pavazinho É o Petri Tocando Renan Renan No Vando Wagner A bola chegou No Saracoso Botou César Para correr Chegou o Filipinho Antecipou Fez o corte A bola sai com o Guilherme Toca no Eloy A camisa 8 Vai descendo ali Pelo meio campo Fez o lançamento Tentava lá o Everson Vai sair o goleirão Jonas Lá em cima Segurou Já sai jogando Com o Leandrinho Na esquerda Leandrinho tem o Vando Ali do lado Camisa 8 Vem Aparece ir para o jogo Para comandar as ações Vira aqui na direita Para o Radamés O bom lateral Experiente Radamés Que já jogaram aqui no Atlético O pessoal todo aí Marcaram presença já no time Do Atlético aí Várias vezes campeão Olha o Guilherme Encarou ali O Saracoso Não brinca O Saracoso é perigoso Olha o Eloy Quando o Natan Felipinho Jaciel E o Natan É o Gui Nacionou o lateral O Grazi lá pela direita Botou na frente Para o Everson Everson na corrida Ele e o Petri Foi ao chão Laurindo Schaefer Bianchese Levantou a bandeira lá O Jackson confirmou Falta em cima do Everson Por pouco ali Não estava dentro da área Poderia ser a penalidade Em favor do Atlético E topava O Jaciel e o Guilherme na bola Barreira formada Autorizado É o Guilherme Veio para a bola Levantou Bateu direto Para fora Sem levar perigo nenhum Saiu à esquerda Do goleirão Jonas Leandrinho Leandrinho vai trabalhando Lá pelo setor esquerdo Do campo defensivo Do Grêmio e Topava Zinha Volta com o goleiro Jonas Agora tem que ir com o pé ali Se virar nos 30 Devolve lá no Leandrinho Lateral esquerdo agora Procura o ataque Buscou o Wando no meio Quando recebe Devolve no Leandrinho Recebe mais na frente novamente Encosta ali O Bismarck A bola chega no Wagner Deixou passar o Saracoso Mais na frente Para o Wagner Wagner conseguiu chegar ainda Recebe a marcação Do Rato Tentava o Saracoso Chegava o Renan ali Meio que apavorado Estava livre Livre de marcação Podia ter saído jogando ali Botou a bola Lá para a linha lateral Arremesso manual Para a equipe do Grêmio e Topava Zinha Leandrinho na movimentação Não tinha autorizado ainda o Jacques Sua bola estava em campo Agora sim Leandrinho vai para a movimentação Jogou no camisa 10 no César César domina no peito Botou o Leandrinho de novo Para correr Já estava impedido Cusou o Thiago de Souza Assistente número 1 Rato sai jogando com o Gui E tem o Nathan Abriu na direita Com o Bismarck Jaciel Chegava lá o Luiz Leite Botava para fora Deu bola no chão A falta do Luiz Leite Em cima do Bismarck Nathan tenta botar na área Para o Jailson Recebe a marcação Do Thiago Schmidt Chega o Leite Tranquiliza tudo Sai jogando com o Renan Renan faz o lançamento Para o Saracoso Saracoso e o Rato Conseguiu chegar Fica a marcação Balança Vai para cima Recebe mais a marcação Do Grazi Agora teve que voltar No Vando Mais atrás com o Leandrinho Vando Renan Luiz Leite Está sozinho aqui na direita O Radamés Não recebe a bola Agora o Leandrinho Tocou no Vando Vando botou no corredor O Leandrinho vem Levanta na área Saiu o goleirão Dá um tapa para trás A sobra vai ser aqui Do Radamés na direita O Radamés já vai fazer Devolução na área Ela vem bola por cima Disputa o Saracoso ali Leandrinho também A sobra do Vando Bateu em cima do Rato A bola é do Leandrinho ainda Leandrinho tentou Radamés A bola chegou Olha lá Chegava com tudo ali O Felipinho ajudando Com um toquezinho Vando A bola saiu Não valia mais nada Esse lance do Vando ali Tiro de canto Em favor da equipe Do Grêmio Itopavazinha É para a movimentação O Vando Camisa 8 Do Grêmio O Vando que também Foi várias vezes Campeão lá Pelo Salto do Norte Agora marcando presença No Grêmio Itopavazinha Vem bola na área Do Atlético Por cima Afasta de cabeça O Guilherme A bola sobra Lá novamente Com o Vando Vando tenta botar na área Mas aqui no começo da área O Thiago Chimite Apareceu ali de cabeça Tocou Alguém se machucou ali Creio que vai ser paralisado Jackson vai paralisar o jogo Ali para o atendimento Do jogador Do Grêmio Itopavazinha É o zagueirão Petri Está lá estendido Recebendo atendimento Ali na hora de subir O que a cabeça ali Se machucou Já recuperado lá O zagueirão Petri Vai ter que deixar o gramado Ali por conta do atendimento Mas não é nada de mais grave Aí está Tudo certo com o Petri Recomeça o jogo aqui Do Guilherme Enzi Tocando a bola aí o Eloy Chegou o Natan Entrava o Jacial Luiz Leite roubou Já vai acionar o ataque Camisa 10 César foi lançado Pela direita Vai a linha de fundo Encarou a marcação do Guilherme Ainda Tentou passar Bateu por cima Vai brigar por ela lá O Wagner O Wagner e o Grazi Tranquilo com o lateral Bismarck O Grazi Já joga no Everson Everson tem domínio Recebe a marcação Do Leandrinho Toca mais atrás De novo com o Bismarck Descendo aí o Atlético A bola chega no Eloy Gui Natan Vai tocando bem ali atrás Everson Tentava passar o Leandrinho De toca ali Botou para a linha lateral Arremesso já cobrado Pelo Guilherme Eloy De novo no Gui Volta no Eloy Tão tocando ali o Guilherme e o Eloy Tentava o meio César de cabeça faz o corte Tentava achar o Vando Chegou com falta ali o Guilherme Em cima do Vando Jackson bem ali do ladinho Marcou Falta cobrada muito na frente Manda voltar ali Leite Tentava no meio Saracoso Houve o corte do Natan A sobra vai ser aqui com Thiago Schmidt Petri Joga no Renan Abre lá na esquerda com o Leandrinho Leandrinho recebe Volta mais atrás com o Petri Tocando bola no seu campo defensivo Veio o Guilherme e topava Zinho Tentava o Radamés Radamés Tem o domínio Botou no chão Tentava o Leite Jogou atrás Vai brigar por ela o Jacial Jacial e o Leite Melhor para o Leite Jogador experiente Adiantou Chega o Felipinho Pisa nela O Leite consegue Recuperar a posse de bola Botou o Radamés Para correr no fundo Vai chegar lá Junto O Felipinho Por baixo E bota para a linha Lateral Cesar recebe Vem atrás do Saragoso Conseguiu se livrar Mais atrás com o Cesar Vem brigar Aqui o Leite Jogou em cima do Herói Fica com o lateral Caído lá o Anderson Lima Saragoso Alguém pegou ele naquela bola Foi dar um toquezinho Para a bola subir Alguém acertou a canela dele A bola vai rolando E o tempo vai passando Decorridos aí Trinta minutos Da etapa inicial Por enquanto Vai vencendo a equipe Do Grêmio Itapavazinha Por um a zero Com o marcado Aos nove minutos Pelo camisa dez O Cesar É o Luiz Leite Botou na área De graça lá Para o goleirão Sandro Sandro já Dá um chutão Tenta ligar o ataque Vai ficar de graça Ali para o Petri Que de cabeça afasta Chega o Eloy pelo meio Bota no chão Joga com Jassi Jassiel Natan Jassiel novamente Com o Gui Que tentava O Bismarck Chegava por lá O Vando Fazia proteção Fica com o lateral Mais um machucado Ali no meio Camisa oito Eloy Lateral cobrado Petri recebe Toca novamente No Leandrinho Chegava o Guilherme Ali fazendo corte A bola Voltou No Leandrinho Devolve no Petri Mais atrás Vai ter que jogar Agora com o Thiago Schmidt Em frente A sua área Ali na meia lua Sai jogando Já o Thiago Schmidt Tem aberto O Radamés Radamés Recebe Toca no meio Vai aparecer o Saragoso Tem o domínio Pisa nela Se livra do rato Foi derrubado Pelo Jassiel Teve pressa Já cobrou Lá na esquerda Com o Vando Vando Bota no chão Vai levantar na área Botou o Saragoso Para correr Ele e o Guilherme Chegou com falta O Saragoso Marcado ali Parado o jogo Manda voltar o Jax Que é a cobrança Mais atrás Rato despacha Para o ataque A bola veio por baixo Alvo Desvio de cabeça Do Eloy A bola chega No Jailson Jailson recebe a marcação Do Thiago Schmidt Foi ao chão Falta marcada Em favor do Atlético E topava É o Camisa 10 O Jaciel Na cobrança de falta Em favor do Atlético Dois na barreira Foi o Jailson Levantou Bateu por cima Do gol do Jonas Tiro de meta Está jogando curtinho Com o Leite Em frente da área Abre lá na esquerda Com o Leandrinho Leandrinho recebe Busca o campo de ataque Toca na frente ali Com o Wagner Wagner devolve No Leandrinho Houve o corte do Gui Ainda o Leandrinho Foi parado com falta É o Vando na bola Autorizado Lá vem bola na área Põe a bola por cima Afasta de cabeça O Natan A bola sobra ali Com o Eloy Eloy busca O atacante O centroavante O Jailson Camisa 9 Já recebe a marcação Do Petri Chegou ali O Leandrinho Ajudando Briga por ela O Grazi É um bate e rebate ali Jackson em cima Marcou a falta Em cima do Petri Falta do Everson Renan toca curtinho Atrás Com o Petri Petri abre lá na esquerda Com o Vando Wagner Wagner Mais atrás Com o Leandrinho Leandrinho no Saracoso Saracoso Fica na marcação Do Eloy Eloy rouba Tenta sair jogando Aparece o Leandrinho Dá um toque Para frente Despaixa lá o Bismarck Petri de cabeça Devolve aqui no meio Vai brigar o Guilherme De cabeça A bola chega no Jaciel Jaciel tenta Acionar o Filipinho Melhor para o Radamés Não Pegou ali o menino O Thiago Schmidt Falta em favor Do Grêmio e do Pavazinho Leite já cobrou Com o Camisa 10 O César César aciona o Radamés Aqui pela direita Radamés vai fazer O levantamento na área A bola veio por baixo Corta o Natan Pela linha lateral A falta anteriormente Ali já tinha sido Paralisado antes Depois o Thiago Schmidt pegou o Filipinho A falta tinha sido Antes em favor Do Grêmio e do Pavazinho Por isso que A falta Foi cobrada Pelo time do Grêmio É o Wagner Chega o Jaciel Liga lá O Anderson A bola sobra com o Wando Quando tenta acionar O Leandrinho Lá na esquerda Leandrinho chegou batendo Segura o Sandro Deu rebote Mas na segunda Recuperou-se Pega firme Sai jogando aqui na esquerda Com o Filipinho Filipinho que tem pressa Se manda para o ataque Trapassa a linha divisória Toca no lado Com o Eloy Botou de novo O Filipinho para correr Já recebe a marcação Do Luiz Leite Luiz Leite chega Junto da marcação Tentava botar Para o Jaciel Na frente Houve o corte ali Já sai jogando tranquilo O Thiago Schmidt Com o Renan Ainda tenta o Wagner Wagner abriu as pernas Tentou enganar O Guilherme A bola ia sobrar aqui Com o Rato Não precisava ter feito a falta ali Fez a falta desnecessária O Zagueirão Achou que era O último homem Tiago abre com o César Volta lá no Tiago Adamés Pega no meio o Renan Taca com o Tiago Schmidt Que já aciona Libera lá na esquerda Para o Petri Petri inovando Vai tocando Achou O Anderson O Anderson tem o domínio Bota no chão Toca no Renan Renan mais atrás Com o Petri Petri se livre Da marcação do Everson Aciona o Leandrinho Lá pela esquerda Leandrinho vai descendo Tocando a bola no Wagner Bola volta de novo No Leandrinho Leandrinho bota na frente Chega o Rato Toma a dianteira lá Já sai jogando Com o Bismarck Bismarck recebe a marcação Do Wagner Wagner é mais esperto Botou para correr Tentava achar o César O Guilherme faz o corte A sobra aqui é do Radamés Chegou Jaciel Brigando por ela Leite na antecipação Joga já no César Aqui na direita Chegou o Felipinho Fazendo o corte A bola vai ficar aqui A sobra vai ficar com o Leite Mais atrás com o Thiago Schmidt Renan Tentou brecar ali Chegou roubando O Eloy A bola é do Jairus Jairus tenta abrir Na direita lá Para o Bismarck Não vai alcançar Olha lá Saiu Lateral Ah o Jackson disse Que o Wando Empurrou antes Deu falta Trinta e oito minutos Da etapa inicial Continua aqui No Guilherme Enzi Um para o Grêmio Itopavazinha Zero para o Atlético Itopava Gol marcado Aos nove minutos Pelo camisa dez O César Rato Levantar na área Bola veio Liga o Thiago Schmidt E o Jairus A sobra é do Guilherme Vai bater Subiu muito Foi embora Thiago no Leite Petri Radamés Volta com o Petri Tem do ladinho Thiago Schmidt Jogando o César César recebe a marcação Do Filipinho Tentou sair ali Com o Radamés Radamés dá um toquinho Para frente Chega o Guilherme Sem opção de jogada Acaba botando Para a linha lateral Para não se complicar Radamés na movimentação Jogou no César César de peito Devolve no Radamés Apareceu O Anderson Saracoso Se elevou da marcação Do Guilherme Ainda Anderson Abriu na esquerda Com o Leandrinho Leandrinho botava No meio ali Para o Wagner Wagner achou O Anderson livre Bateu de primeira Se joga na frente O Rato ali Agora o Guilherme Sai jogando Tem o Jaciel Toca no Eloy Antecipa Ao Jair Saiu O Thiago Schmidt Porta de cabeça O Bismarck A sobra é Do Saragoso Vai limpar Para a direita Bateu Bateu muito fraco Saiu mascado ali Saiu à direita Do goleirão Sandro Sandro aciona O setor direito Do ataque Do Atlético Lá com o Everson Bola passou pelo Everson E pelo Leandrinho Sobra do Petri Está jogando com o Vando Camisa 7 Renan aparece Para ajudar Bola vai Ficar ali atrás Com o goleirão Jonas Thiago Schmidt Tocando o Radamés Já libera Com o Renan ali pelo meio Renan tem Livre lá na esquerda O Leandrinho Bola vai chegar Botou no chão Arredondou legal Atrapassou a linha Divisória Vai buscando o ataque O Leandrinho Tocou no Wagner Botou o Leandrinho Para correr de novo No corredor lá Chegava por baixo Lá o Guilherme Fazia o corte Ainda vai brigar por ela Lá o Leandrinho E o Guilherme Bola é do Grêmio Leandrinho Leandrinho Mais atrás Com o Vando Vando no Renan Camisa 7 Encara a marcação Do Eloy Passou Já o Eberson Em cima Viu a descida Do Radamés Tentava ali O Wagner Wagner bateu De primeira Defesaça Do goleirão Sandro Bota para escanteio Escanteio Que o César Tem pressa E vai cobrar ali Com o Radamés Já tocou curtinho Apareceu o Eloy Cediu o lateral Wagner Chega o Felipinho O Eloy também A sobra do César Faz o levantamento Na área Saiu o goleirão Lá em cima Mussandro segura Olha o Saragoso Em cima Fazendo pressão Bismarck lá Pela direita Acionou Camisa 9 O Jailson Já isso Tentava voltar Chega o Vando Lá com um toquinho Bota mais atrás Evitar a saída Conseguiu chegar Tentava acionar O Leandrinho Não teve domínio A bola saiu Lateral Para o Atlético Itopava Lateral Que o Bismarck Vai fazer a movimentação Jogou no Natan Natan não teve domínio Chegou o Vando Já isso Briga por ela O Vando por baixo Também Eloy Já isso Pra ninguém ali Só chega o Thiago Schmidt Vai fazer a proteção Reposição Para o goleirão Jonas Jogando lá na esquerda Com o Leandrinho Leandrinho aciona O Vando mais à frente Faz um lançamento Em profundidade Na esquerda Vai sair o goleirão Tranquilo Tranquilo Era o Wagner Corria lá Bola era mais do goleiro Guilherme agora Conseguiu sair Da marcação do César Aciona o Filipinho Aqui na esquerda Vem descendo o Filipinho Pela esquerda Botou o Jaciel No meio Leite faz a proteção Adamés evita a saída Jaciel acabou botando Para a linha de lado Adamés atrás com o Leite Thiago Schmidt Thiago vir lá na esquerda Para o Leandrinho Sempre livre lá naquele setor Agora encosta o Guilherme O Camisa 5 Gui Já toca no Wagner Wagner recebe a marcação Do Bismarck Volta atrás com o Leandrinho Bota na frente Para o Vando Chegar na antecipação O Natan A sobra é do Grêmio César Leandrinho Deixa de lado Com o Vando Começa tudo lá atrás Com o Renan Tocando a bola aí A equipe do Grêmio Petri Renan vai chamar O Jonas Para o jogo O Jonas toca já No Thiago Schmidt Thiago No meio com o Leite Leite mais atrás Com o Petri Petri abre na esquerda Com o Vando Vando se manda Para o ataque Já fez o lançamento De profundidade Para o Leite Leite entrou na área Saiu o goleirão Houve o toque Na mão ali Do Luiz Leite Jogo parado Falta acusada O goleirão Sando Dá um chutão Para frente Busca o setor Esquerdo O ataque Mais precisamente Ao Jail Sua bola Chegou no Thiago Schmidt Abre lá na esquerda Com o Vando Quando tem no meio Renan Bola meio forte Conseguiu dominar Ainda se levou bem Na marcação do Eloy Botou em profundidade Saracosto Saracosto vai chegar Recebe a marcação Do Guilherme Tocou no chão Para o César Chega ali O Rato por baixo Desvia o Renan De cabeça para a área Novamente Afasta o Guilherme A bola cai aqui Com o Everson Everson e o Leite Fez a proteção O Everson Chegou puxando Eloy Toca no Natan Natan aciona o Everson Everson e o Thiago Schmidt Chega por baixo Thiago Schmidt Acabou botando Para a lateral Lateral O Atlético vai cobrar Tem pressa O Everson toca atrás Com o Filipinho 46 minutos Da etapa inicial Vence por 1 a 0 O Grêmio Itopavezinho Aqui no Guilherme Enzi Gol anotado Pelo Camisa 10 O César Vanda agora derrubado Pelo Camisa 5 Pelo Gui Já estamos nos acréscimos 46 minutos Já para 47 Renan toca de lado Com o Leandrinho Devolve no Renan Saracoso Faz a proteção Pisa na bola Se livra do Eloy Botou para correr O Vando O Vando recebe Botou na área Wagner tem o domínio Dominou no peito A bola correu demais Apareceu Guilherme ali faz o corte Natan Toca no Everson Camisa 7 Devolve no Natan Vai descendo a equipe Do Atlético Itopava Entra no meio ali Para o Jaciel Jaciel pouco acionado Hoje pela equipe É o Natan Natan encara a marcação Thiago Schmidt Thiago conseguiu fazer Um toquezinho Com o bico da chuteira Desarmou O Natan Já jogou com o Radamese Que já acionou O César É o Anderson Botou na área Estava impedido Impedidão ali O Thiago De Souza Acusou O Wagner Silva Rato sai jogando Com o Gui Camisa 5 Toca de lado Com o Eloy De novo no Gui Estou no Felipinho Aqui na esquerda O Felipinho está livre De marcação Vai descendo pela esquerda Já chega o Radamese Já chega o Radamese Já chega o Radamese em cima Balançou o corpo Foi pra cima do Radamese Vai a linha de fundo Chega o Luiz Leite Fazendo o corte A sobra do Everson Everson briga por ela ali Consegue fazer o desarme Já se toca Pro ataque Quando termina a primeira etapa Aqui no Guilherme Enzen 48 minutos e 30 Vai vencendo o Grêmio Itopavazinha Pelo placar de 1 a 0 Voltamos em instantes Modificações aí na equipe Do Atlético Itopava Saiu o camisa 8 Eloy O camisa 9 Jailson E o camisa 2 O Bismarck O Grazi Para a entrada Do camisa 20 O Rodrigo Do camisa 18 Luiz Fernando E também do camisa 19 Luiz Henrique Tudo pronto Pro início da segunda etapa Aqui no estádio Guilherme Enzen Para Atlético Itopava E Grêmio Itopavazinha Autorizado Bola rolando É o Natan Toca aqui com o Luiz Fernando É o Rato Jogando com o Guilherme Parece o Natan Novamente com o Luiz Fernando Aqui pela direita Falta na frente O Jaciel Lançou O Luiz Fernando Vai a linha de fundo Recebe a marcação Do Leandrinho Levantou na área Aparece lá o Thiago Schmitz Joga no Renan De cabeça A sobra é do Petri Petri tenta o Saracosso Chega o Guilherme Em cima A sobra é do César Guilherme faz o corte lá atrás A bala sobra aqui No Camisa 20 No Rodrigo O Rodrigo aciona lá Pela esquerda O Felipinho Já chegava o Radamés Fazendo o corte Botando para a linha lateral Pede a falta Que não houve A bala sobra aqui atrás Com o Guilherme O Atlético Vem com outra postura Para a segunda etapa Uma postura mais ofensiva Luiz Fernando No Luiz Henrique Ele E o Petri Leandrinho Chega fazendo o corte Toca no César Luiz Fernando Faz a proteção Fica com o lateral Toca no Jaciel Camisa 10 Domina Vai para cima Do Renan Vem bola na área Da equipe do Grêmio A bola veio por cima Afasta ali Brigapurelo Guilherme E o Vando Sobra de novo Levanta Afasta novamente A zaga E o Vando Fica com o lateral Agora o Jaciel Jaciel tem pressa Deixou para o Luiz Fernando Botou na área O Natan vai brigar por ela Thiago Schmidt De cabeça Joga no Vando Corrige tudo Corrige tudo aqui O Luiz Fernando Leandrinho Domina no peito Tenta aplicar Um chapéu no Natan Ainda o Leandrinho Tocca com o Thiago Schmidt De cabeça no Vando Vai tocando bem Ali atrás A zaga A zaga Até que o Luiz Fernando Chega em cima O Jackson já vem Acabando com a bagunça O Vando não gostou Da falta do Luiz Fernando Luiz Fernando persegue Luiz Leite Tocando a bola ali atrás Procurando no meio Aqui o Saracoso Recebe a marcação Do Luiz Fernando A bola passou Vai ficar lá atrás Com o Camisa 4 O Zagueiro Rato Aparece o Camisa 5 O Guilherme O volante Que faz a ligação Com o ataque Fica mais atrás Com o Guilherme Trocando passes ali Abre lá Na esquerda Com o Felipinho O Felipinho Devolve aqui No Guilherme Camisa 3 Vai tocando Vai tocando Por cima Achando o Luiz Fernando Luiz Fernando E o Leandrinho A bola chega no Jaciel Rodrigo Tentava botar novamente O Jaciel Pra correr Chega lá O Thiago Schmidt Faz a proteção Tocou errado Já a recuperação Do Rodrigo Rodrigo com o Luiz Fernando Natan Em domínio Joga atrás Com o Luiz Fernando Tenta lançar Pro Everson Na ponta Everson e Thiago Schmidt Thiago não quer saber De brincadeira Ali atrás Bota pra linha lateral Luiz Fernando Luiz Fernando no arremesso Manual Botou na frente Pro Natan Parece o Radamés Faz o corte Lá dentro da área A bola vai sobrar aqui Com o Camisa 5 Guilherme Recebe marcação Do Vando Botou pra correr Luiz Leite Não deixou passar O Luiz Henrique Se vai E é na cara Do gol Bola lá Com o Wagner Silva Mais atrás Com o Leandrinho Com o César Aliás Era o Camisa 10 O César O César Ficou no chão Bola na área Impedido Marcado o impedimento Lá pelo assistente Número 2 O Laurinho Chefe Bianchese Continua caído Lá o Camisa 10 O César Luiz Fernando Deixou a bola Ficar Já recebe a marcação Do Leandrinho Em cima O Saracoso também O Luiz Fernando Com falta em cima Vando na cobrança De falta Em favor da equipe Do Grêmio Topavazinho Lá vem bola na área Levantou o Vando Passou por todo mundo O Saracoso Conseguiu Desvio de cabeça A bola saiu A esquerda Do goleiro Sandro Sando joga com Luiz Fernando Aqui pela direita Tem o Jaciel Jaciel domina no peito Recebe a marcação Do Leandrinho Com leve toque Ali bota Para a linha lateral Arremesso Que o Luiz Fernando Vai cobrar Para a equipe do Atlético Guilherme de cabeça Adamess Jaciel no Wagner Chegava ali O Filipinho Conseguia Atrasar a bola Para a zaga Já vai brigar Por ela O Radamess Tocou curto Briga o Everson Por ela Não foi na onda dele O Thiago Acabou botando Para a lateral O Filipinho Tem pressa Jaciel na frente O Rodrigo Rodrigo e o Leite A bola chega No Luiz Henrique Opa Chegou com falta Ali o Renan Não está valendo Nada disso não A pressa do Rodrigo Ali não Rodrigo na cobrança De falta Botou na área Ela vem Bola por cima Falhou a zaga Passou por todo mundo Saiu pela linha de fundo Fica na bronca Lá o goleirão Jonas Jonas despacha A bola vai cair aqui No ciclo central Vai brigar O Saracoso Consegue o desvio De cabeça Afasta o Natan A bola vai sobrar Ali com o Luiz Leite Brigou por ela Todo mundo Luiz Henrique Corre lá A camisa vinte O Rodrigo tentava botar Para correr ali Houve o corte Do Pedri Bola veio Arriscou de longe Lá o Everson Bateu no chão A bola Segurou tranquilo O goleirão Jonas Sai jogando aqui Na esquerda Com o Leandrinho Leandrinho toca na frente Para o Renan Renan e o Wagner Recebe a marcação Do Rato Sobra no César César botou o Vando Para correr aqui Para a esquerda Vando evita a saída Jogou no Wagner Wagner ligeiro Foi na área É pênalti Penalidade máxima Marcada ali em cima Do Wagner Silva O Rato está protestando ali O Jackson estava bem próximo Não teve dúvida nenhuma Acusou a marca da Cal Ali Tem a chance de ampliar o marcador O Grêmio e Topavazinha Aqui no Guilherme Enzen O Camisa 10 Autor do primeiro gol César Já se candidatou Foi para a bola Autorizado Correu o César para a bola Bateu É gol Gol É do Grêmio E Topavazinha novamente César Camisa 10 Amplia vantagem Aqui no Guilherme Enzen Dois para o Grêmio Zero para o Atlético Nova saída Já movimenta lá pela esquerda Com o Felipinho Manda voltar o centro ali O Jackson Agora sim Valendo aí É o Luiz Fernando Toca com camisa 4 Rato Lá tem o Natan Mais lá pela esquerda Já aciona o Felipinho O Felipinho recebe Corta ajeitou para a direita Bateu Segura Sandro Não dá sobra ali Tranquilo Bateu fraco Até essa bola aí O Wagner Everson Bota no chão Se livra do Luiz Leite Também do Leandrinho Conseguiu ainda tocar na bola O Luiz Leite Jogou atrás com o Thiago Schmidt Aciona Pede o apoio lá do goleirão Jonas Está jogando com o Radamés O lateralzão aí De tantos títulos pelo Atlético Agora como adversário Mais atrás com o Thiago Schmidt Aparece o Renan Libera atrás com o Radamés Radamés com o César Saragoso Radamés Vence por 2 a 0 Agora não tem pressa a equipe do Grêmio Vai tocando a bola lá É o Luiz Leite Volta atrás com o Jonas Se o Atlético não pressionar Não vai em busca do resultado É o Thiago Schmidt Thiago acionou o César Chegava o Gui Bateu em cima do César Arremesso manual para a equipe do Atlético O próprio Gui já aciona Chega o Thiago Schmidt Faz o corte Sobra no Natan Chega o Wando de cabeça Felipinho Antecipa O Thiago Schmidt Chegou com falta ali em cima Bola parada Luiz Leite Luiz Leite Tentava o ataque aqui com o Wagner O corte do Luiz Fernando Vai brigar por ela o Jaciel Quase que o Leandrinho consegue fazer o corte Ainda o Jaciel Tocou mal Tocou errado Tocou para o César César já no Wagner Devolveu no César Novamente no Wagner Levantou na área Chegou Saragoso Antes que ele lá Quem que era? Era o Felipinho Felipinho chegava lá Afastando para escanteio Mas chegou com falta Falta marcada Paralizado o jogo para atendimento do Felipinho Tudo bem O Felipinho recuperado Vai ter que sair lá Para voltar ao jogo depois Olha o Sandro O Sandro busca o ataque Tenta aqui na frente o Jaciel Leite briga por ela Luiz Henrique e Petri Falta do Petri Em cima do Luiz Henrique Rodrigo na bola Tem pressa Tentou Luiz Henrique Luiz Henrique conseguiu se livrar Adiantou demais Saiu O goleirão Jonas lá Encaixou Saiu jogando com a mão Achando o Vando Vando no Radamés Chegou o Felipinho Botou para a lateral Vando Toca atrás com o Renan Renan com o Petri Mais atrás ainda com o Thiago Schmidt Thiago Schmidt Toca aqui na esquerda Com o Luiz Leite Petri Despacha na direita Para o Vando César Joga com o Radamés Radamés Faz o lançamento Para o Vando A bola vai chegar Chega por baixo lá O Guilherme Não quer saber de confusão Bota para a linha lateral Radamés Radamés na movimentação Atrás com o Renan Devolve no Radamés É o Wagner Levantou na área Sacial não acha nada Melhor para o Leandrinho Leandrinho vai levantar na área Bateu para fora Ali a bola saiu Reposição de bola Para o goleirão Sandro Modificação aí na equipe Do Grêmio e Tua Pavazinha Vai entrar o Camisa 17 Catatal para a saída Do Camisa 7 Do Renan Substituição feita Vai o goleirão Sandro Lá para a reposição Vai jogando com o Guilherme Guilherme despacha Sobra do Radamés Com o Luiz Leite Radamés de novo Toca no Wagner Tentava devolver de cabeça Ali faz o corte O Renan Já joga na frente Para o Luiz Henrique Luiz Henrique E o Petri Petri chegou com falta Parado o jogo ali Para a cobrança Da falta em favor Da equipe do Atlético Camisa 20 Camisa 20 O Rodrigo A cobrança de falta em favor do Atlético Que topava Que topava Autorizado Aqui com o Camisa 17 O Camisa 17 Catatal Acabou de entrar no jogo Sua primeira participação É o Leandrinho Camisa 6 Vai tocando a bola No campo de ataque Deu uma trivela ali Meteu uma trivela no Saracoso Saracoso não conseguiu Acha o Vando Guilherme Afasta A sobra vai ficar com o Jacial Jacial Domina no peito Bota no chão Mais atrás com o Luiz Fernando A bola chega no Guilherme Escorregou aqui o Catatal Luiz Fernando Botou pra correr o Luiz Henrique Luiz Henrique Não tem o domínio De cabeça atrás O Thiago Schmidt Recua com o goleirão Jonas Radamés Toca com o Catatal Catatal vira aqui na esquerda Pro Leandrinho A bola vai chegar Já recebe a pressão do Luiz Fernando Toca na frente no Saracoso Saracoso encara a marcação do Rato Botou pra correr Luiz Fernando no meio do caminho Faz o corte Ele sai jogando com o Rodrigo Rodrigo já aciona o Everson Lá pela esquerda Camisa 7 Vai encarar a marcação Do Thiago Ainda Thiago faz pressão Tem que jogar mais atrás Com o Felipinho Felipinho no Rodrigo novamente Recebi a marcação do Luiz Leite Chegou com falta em cima do Rodrigo Guilherme se livrou do Vando Não do César Já retoma ali A equipe do Grêmio Botava pra correr o Saracoso Houve falta em cima do Guilherme Vai se recuperando Zagueirão Camisa 3 O Guilherme A bola vai rolando E o tempo vai passando 19 minutos da segunda etapa Aqui no Guilherme O Grêmio Topava Zinha Vai vencendo Atlético Topava Pelo placar de 2 a 0 Dois gols Marcado pelo Camisa 10 O César Um na primeira etapa E outro na segunda etapa Rato vai na reposição de bola Tenta lançar o ataque Bola por cima Pro Luiz Fernando Briga o Thiago Schmidt Melhor pra ele De cabeça A bola chega no Vando Vando tentava ali A bola chega no Saracoso Saracoso mais atrás Com Luiz Leite Luiz Leite despacha De primeira A bola chega lá Nas mãos do goleiro Sandro de graça De graça De graça Achando o Filipinho Na esquerda Filipinho tem o domínio Mais atrás Com o Natan Natan fica sem opção Vai fazer o lançamento Tentava lá o Everson Melhor o Radamés Corta no meio A bola chega no Jaciel Rodrigo Abre aqui com o Luiz Fernando Luiz Fernando e o Leandrinho Vem bola por cima Ninguém pulou Saiu lá com as mãos O goleiro Jonas Bateu No travessão Que bola Era o Jaciel Chegava lá Tentando pegar O goleiro desprevenido Bateu por cima Pulou o Thiago Schmidt Não achou nada A bola Bateu no travessão Afastou as águas Canteio Que o Luiz Fernando Vai cobrar aqui Pelo setor Direito do ataque Do Atlético No aquecimento lá O garoto Colômbia também Acho que vai fazer Modificação A bola veio por baixo Cortou o César O pessoal Diz que foi na mão É o Jaciel ainda Cara a marcação Do César Abre na direita Com o Luiz Fernando Luiz Fernando Recebe a marcação Do Catatau Tentou botar na área A bola se perdeu Lá pela linha de fundo Apenas reposição Para o Jonas Vai o goleirão Jonas Com o pé Aciona o Radamés Na direita Estufa o peito Tenta achar o César Corta primeiro Que ele o Rodrigo A bola já chega No Felipinho Felipinho No Everson Achou o Rodrigo Livre pelo meio Vai intocando A bola chega No camisa 10 Se livrou da marcação Chega o Radamés Afasta o perigo Vai brigar por ela O Catatau E o Luiz Fernando Bateu Mergulha lá O Thiago Schmidt De cabeça E bota Para o escanteio Novamente O Luiz Fernando Pelo lado Direito Do ataque Do Atlético Vai em bola Na área do Grêmio Autorizado Correu o Luiz Fernando Agora foi Veio por cima Dessa vez Brigou lá Tentou um voleio Camisa 10 Bola saiu A direita do Jonas Lá sem levar Perigo nenhum 22 minutos Da etapa complementar Continua 2 para o Grêmio 0 para o Atlético Era o Felipinho Lá brigando Com o Wagner A sobra É do Guilherme Afasta o zagueirão Chega no meio Por Luiz Leite Cabeça aciona Camisa 10 O autor dos dois gols O César Radamés Tocou no Saragoso Saragoso foi ao chão Derrubado pelo Felipinho Não houve nada Já chega lá o Rodrigo Tentar lançar o Luiz Henrique É rápido Leandrinho chega Faz um toque Sai o goleirão Jonas Com o pé lá Acaba acionando o Leite Leite no círculo central Vai trabalhando Toca a bola No César Camisa 10 Mais na frente Para o Wagner Para o Wagner Wagner tentava o Saragoso Houve o desvio Do Rato Vem brigar por ela Aqui o Luiz Fernando O Fernando já toca No Guilherme Rato novamente Pressionado Despachou de qualquer maneira Leite toca de cabeça No Catatau Devolve no Leite novamente Mais atrás Com o Thiago Schmidt Já abre lá na direita Para o Radamés O lateral Achou o César Bola volta Vai tocando bola Aí no seu meio de campo A equipe do Grêmio Catatau Se viu Se livrou da marcação Do Jaciel Toca aqui com o Leandrinho Camisa 6 Mais atrás com o Vando Vando no Catatau Jogou meio que na fogueira O Luiz Henrique Brigou por ela A sobra é do Petri Petri Toca no Camisa 6 O lateral esquerdo Leandrinho Achou o Saragoso livre ali Botou novamente no corredor Vai brigar por ela lá O Rato e o Leandrinho O Rato só faz a proteção A bola sai Tiro de meta Em favor Da equipe do Atlético Vai entrar Na equipe do Atlético Aí modificação Vai entrar o Camisa 16 O Colômbia Para a saída Número 14 Do Natan Fez uma boa partida Aí o garoto Natan Correu o goleirão Sano Briga por ela O Catatau E o Jaciel Sobra é do Luiz Leite Catatau de novo Leite Vando No meio Briga por dois Com o Everson Catatau vem Corrige tudo Bola sobra aqui No Leandrinho Leandrinho mais atrás Com o Catatau Vira lá na direita Para o Radamés Primeiro aquele Thiago Schmidt Arredondou agora Para o Radamés Radamés põe no chão Vem tocando a bola Joga no meio Com o Luiz Leite Camisa 5 Faz o trabalho ali No círculo central Aciona o Vando Vando botou o Wagner Na corrida Faz o corte O Guilherme Vai brigar por ela O Filipinho Colômbia Afasta o perigo De vez A bola sobra Com o Camisa 5 Com o Leite César Mais atrás Com o Radamés Tempo Saracoso Saracoso levantou na área Segura lá embaixo O goleirão Sandra A bola quase escapou Da mão na segunda Ele conseguiu segurar firme Bateu Bateu mal por baixo A bola não conseguiu chegar No Luiz Henrique Luiz Henrique tem o domínio Bota no chão É rápido Recebe a marcação Do Thiago Thiago Schmidt Faz a proteção Sai jogando tranquilo O Luiz Leite Luiz Leite mete uma trivela Para o Wagner Wagner vai entrar na área Ele e o Guilherme Botou na cruzada Saracoso Tentava ali o gol A bola saiu A direita do goleiro Sandra Levou perigo esse ataque aí Da equipe Do Grêmio É o Guilherme Já saindo ali na frente da área Tocando com o Rodrigo Jogando Colômbia Colômbia tem mais um lado ali O Felipinho Passando o Felipinho Felipinho A marcação do Radamés Radamés chegou com falta ali Vai trocar agora No atacado A equipe do Grêmio Vai entrar Bicudo com a 14 Bicudo com a 18 O PC com a 16 E o Dudu Lino Com a 11 A falta lá pelo setor Esquerdo da equipe do Atlético É o Rodrigo na bola 26 minutos da segunda etapa Continua 2 Para o Grêmio 0 para o Atlético Afasta de cabeça o Vano Faz a proteção lá O Rodrigo Chega o Vano Tentando brigar por ela Botou Lá na lateral Na BR Vai deixar o campo Camisa 10 O César A torre dos dois gols O Anderson Lima Saragoso Camisa 9 E também o Wagner Camisa 88 Rodrigo Tenta achar o Luiz Henrique Encara a marcação do Thiago Bateu Saiu Por cima do gol Sem levar perigo Era o Jaciel Chegava batendo ali Ela saiu aqui na lateral Lateral cobrado pelo Leandrinho Tocou atrás com o Catatau Também descendo a equipe do Grêmio É o PC 416 Acabou de entrar agora Na sua primeira intervenção Toca no Camisa 11 Do Lino Que também entrou Leandrinho Mais atrás com o Catatau Tentava acionar Tentava acionar O Dudulinho Lateral já cobrado Pelo Luiz Fernando Com o Rodrigo O Rodrigo tentava devolver Bola muito forte ali Correu demais Lateral pertence Ao Grêmio Tom Bavazinha Com o Leandrinho Vai fazer a movimentação Toca no 16 No PC Chegava o Jaciel ali Botava pra lateral Acabou ficando com o lateral É o Luiz Fernando Toca mais atrás com o Colômbia Colômbia domina Bota no chão Jogou nas pernas Do Leandrinho Leandrinho conseguiu sair Ali da marcação Recupera o Jaciel Joga atrás com o Guilherme Colômbia Tocou no Luiz Fernando Colômbia ainda Saiu no meio de dois Do PC e do Vano Acionou o Everson Bola vai sobrar lá Com o Catatau O Catatau despacha de primeira A bola vai cair aqui Chegou o Guilherme Não tem domínio A bola saiu Arremesso manual Para a equipe do Atlético Vem o Leandrinho Para a movimentação da bola Voltar o lateral Arremesso manual ali O lateral O Jackson Pereira Adiantou demais O lugar ali O local é mais atrás Agora sim Leandrinho jogou no PC O PC recebe a marcação Do Luiz Fernando No qual o Jaciel Saia com a bola Foi derrubado pelo PC Falta marcada Em favor do Atlético O Luiz Fernando Achou o Colômbia livre Tentava acionar o Everson A bola fica com o Leandrinho Já toca no Vando Vando tentava acionar o Bicudo O Bicudo com a 14 mesmo Não é com a 18 não O Bicudo com a 14 Botou o Luiz Henrique para correr Saiu o Jonas Bateu Salvou o Jonas agora Fez tudo certo O Luiz Henrique Rápido Entrou pela esquerda Invadiu a área Na hora de deslocar o goleiro O goleirão conseguiu se recuperar E pegou É o Thiago Schmidt Tocando no PC O PC tenta sair Na marcação ali do Guilherme Guilherme não vai na dele Sai jogando Tenta o Everson Chega o Leandrinho na dividida Estourou A sobra é do Luiz Fernando O Fernando vai levantar na área Levantou Afasta o Thiago Schmidt A sobra é do Felipinho Felipinho e Radamés Radamés conseguiu O domínio Tenta botar para frente A bola vai chegar O Colômbia Primeiro que o Vando Toca mais atrás Com o Guilherme O zagueirão ajudando ali Botou na frente Tentava o Felipinho Já está jogando o Radamés Com o Luiz Leite Buscou o ataque agora Tocou na frente Do Lino A bola correu muito Foi embora A lateral Para a equipe do Atlético Felipinho Descionou o Colômbia Bola volta no Felipinho Tentava o Colômbia Já roubou ali O Dudulino O Vando vai brigar por ela Botou na área Para o Bicudo Saiu lá o goleirão Sandro Meio estabanado Escorregou quase Passou da bola Mas conseguiu segurar Aciona aqui Livre de marcação Pela direita Luiz Fernando Luiz Fernando vai descendo Tocou no meio No Everson Everson domina Vai brigar por ela O Luiz Leite Everson ainda Tentava fazer uma graça Ali para cima do Catatau Acabou ficando com a falta Rodrigo Tocou no Felipinho Na esquerda Felipinho Consegue chegar Lá vem bola na área Felipinho levantou De cabeça De Luiz Henrique A bola vai ficar tranquila Nos braços do goleiro Jonas Reclamando a bola Ali que está vazia 32 minutos Da segunda etapa Aqui no estádio Guilherme Enzi O Grêmio Topavazinha Vai vencendo O Atlético Topava Vê no placar De 2 a 0 Dois gols Marcados pelo camisa 10 Cesar Para a equipe do Grêmio Um em cada etapa É o Jonas Com a mão Aciona o Radamés Na direita Radamés domina Redonda Põe no chão Devolve no Thiago Schmidt Thiago tem o Petri De frente da área O Petri livre de marcação Vai acionar O Radamés Chegou Dominou Tranquilo Vai fazer o lançamento Botou para correr O Dudu Lino Faz a proteção O Guilherme Deitei 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 Não faz ele jogar Uma vez Com o Micudo Estão lançando O Dudu Toda hora Dá no Micudo E passa Guilherme Com o Luiz Henrique Com o Luiz Henrique Foi para cima do Thiago É ligeiro Tentava dar uma meia lua lá Opa Chegou com o Paulo Luiz Henrique Vai tomar cartão amarelo Tomou cartão amarelo Luiz Henrique Camisa 19 Deu um rapa no Thiago Schmidt Radamés Não está valendo nada Jackson mandou voltar Não tinha autorizado ainda Agora sim Autorizado Thiago Volta para correr A bola chega aqui no meio Briga por ela O Guilherme Rodrigo também O PC chega fazendo o toque Chegou o Rodrigo fazendo falta Em cima do PC Thiago Abre na esquerda Com o Leandrinho Leandrinho tem o corredor livre Vai levando Vai levando Recebe a marcação do Everson Everson chegou de ladrão Roubou Foi ao chão Leandrinho Pede a falta Jackson em cima Diz que não Opa Foi sair Saiu errado Tem que se virar lá O rato Olha a sobra aqui Com o Luiz Fernando Toca com o Bicudo no fundo Bicudo e o Gui Bicudo conseguiu fazer o lançamento Saiu lá em cima O Sandro Recolhe Já sai jogando Com o Felipinho Toca no Rodrigo PC Antecipa Joga com o Dudulino Dá um chutaço Um balaço Lá de fora da área A bola subiu muito Foi embora Modificação aí na equipe Do Atlético Traiu camisa 15 O Bruno Para a saída do camisa 7 Do Everson Sandro Buscou o ataque Eu tentava achar o Bruno Leandrinho De cabeça ali Não conseguiu Direcionar a bola Saiu Lateral Que o Luiz Fernando Vai cobrar para a equipe do Atlético Tem pressa Botou no fundo para o Bruno Recebe a marcação do Leandrinho Leandrinho novamente Bota para a linha lateral Luiz Fernando de novo Na movimentação do lateral Tocou atrás ali com o Jaciel Tocou para o Luiz Fernando Mais atrás com o Guilherme Guilherme tenta fazer o giro Em cima do Vando Tem que voltar mais atrás Com o Felipinho Felipinho levanta na área Faz o corte de cabeça O Thiago O Catatau Joga com o Dudulino Dudulino vai para cima Essa é a marcação do Colômbia Acionou o Bicudo Bicudo no peito Estava impedido Impedido lá o Laurindo Bianchesi do outro lado Acionou a bandeira Marcado impedimento do Bicudo Sai jogando o Sandro com O Felipinho Já toca com o Colômbia Do lado Colômbia tenta acionar o Bruno Fala ficando meio com o Leite Leite no Bicudo Bicudo bota no chão Botou o Rondo para correr Vai sair lá o goleirão Sandro Com o pé Já toca No Luiz Fernando Volta no Rato É o Rodrigo ali Rodrigo se livra da marcação do Luiz Leite E também do PC Ó lá chega no Bruno Bruno se atrapalhou Luiz Leite Dá um toquezinho Chega no Dudu Vando Passou mal Houve o corte do Gui Toca lá na esquerda Com o Felipinho Felipinho errado da Messa Vai do lado com o Rodrigo Botou na área de cabeça Fazia o desvio de cabeça Ali em frente do gol Cara a cara O Luiz Henrique A bola saiu Pela linha de fundo Que bola 38 minutos Da etapa complementar Continua 2 para o Grêmio 0 para o Atlético É o Thiago Schmidt Joga com o Radamés Na direita O lateral toca no meio Com o Leite Leite já chocou a Tatal Bicudo Bicudo fez o lançamento Puvando Estava impedido novamente lá O Laurindo acionou a bandeira Mais uma vez lá Pelo ataque Do Grêmio É o Guilherme Guilherme bota para correr O Bruno Fala muito comprida Não vai chegar Apenas reposição Para o goleiro Jonas 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 com o chutão para frente Tenta achar o Wando Luiz Fernando vai no corpo A sobra do Bicudo Bicudo e o Rato Bicudo domina Tentou pedalar para cima Recebe Marcação dupla agora Do Luiz Fernando Dois em cima Falta marcada É o Wando na bola O Wando é o homem das bolas parada Autorizado Vem bola na área Veio por cima Não achou nada Cortou De peito Bola chega no Felipim Felipim deixou ela escapar O Radamés pega a sobra Já acionou lá o número 14 É o Bicudo Estava impedido novamente Torcida protesta Pega no pé do Bicudo O Bicudo é mais um Vai tomar cartão Amarelo O Bicudo O Bicudo é Ex-jogador aqui do Atlético Ganhou muitos títulos Durante anos A torcida lá Pega no pé dele Do Bicudo Ex-Atlético Itopaba Colômbia Abre na esquerda Com o Felipim 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 Com o Luiz Henrique Parte para cima Do Luiz Leite Para uma marcação Vai levando Chegava o Thiago Schmidt Um leve toque Botava para a linha Lateral É mesmo que o Felipim Vai cobrar Cobra mais atrás Com o Rodrigo Vem descendo aí A equipe do Atlético Rato Círculo central Agora chegando o Guilherme Novamente na esquerda Para o Felipim Desce o lateral Esquerdo Lá livre de marcação Tava a botar O Jaciel Na área Houve o corte Do Thiago Schmidt A bola volta Aqui no Colômbia Aqui no Colômbia Colômbia abre com o Luiz Fernando Devolve atrás com o Bruno Bruno Luiz Fernando Mais atrás com o Gui E faz o giro em cima do Vando Pode bater dali Bateu de canhota Bola saiu muito alta Se perdeu por cima do Jonas Modificação na equipe do Grêmio Vai sair o Petri Vai entrar o Camisa 13 O Chirã Também está saindo Olha lá o Leandrinho Para a entrada do Camisa 15 O Nau Então Chirã E Nau Agora sim Autorizado Reposição do goleirão Jonas Bola vai cair aqui no ciclo central Bicudo vem brigar por ela Bola passou Domina no peito ali O Gui Abre na esquerda Com o Felipim Felipim bota na frente O Luiz Henrique Para correr Luiz Henrique tem o domínio Chegava o Chirã Na sua primeira intervenção Ela chegava com falta lá Botou o Luiz Henrique no chão Falta Acabou de entrar o Thiago Chirã Já leva um cartão amarelo ali Com menos de um minuto em campo Esse é o Thiago Chirã Que a gente conhece Não brinca em serviço É muito sério ali Não quer saber Chega arrepiando mesmo 43 minutos da etapa final Vai vencendo o Grêmio E topar vazinha Pelo placar de 2 a 0 Aqui no Guilherme Enzen Falta em favor da equipe do Atlético Vem bola na área Bicudo Na barreira E por cima É gol 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 É do Atlético Já se é o camisa 10 Numa linda cobrança de falta Perfeita O Dulino está jogando com o PC O PC movimenta Aqui pela esquerda Com o Nau Toca mais atrás O Nau recebe novamente Com o PC Foi para cima do Gui Passou o PC Perseguido pelo Gui Recebe a marcação do Luiz Fernando Chegou o Rodrigo No corte Chegou com falta O PC chegou com falta Tato já movimenta ali do lado Com o Gui Gui tem o Luiz Fernando Tem pressa agora O Atlético Tenta buscar o gol de empate Lança na área Chega lá o camisa 11 Do Dulino Despacha Vando não tem o domínio Bola sobra lá com o Bruno O Bruno conseguiu jogar No Luiz Fernando Bruno novamente Partiu para cima da marcação No Nau Bateu Afasta o Thiago Chiramo É o Thiago Schmidt e o Chiramo Guilherme Catatau recebeu a falta Do Jaciel Jaciel fez tudo O que o Grêmio queria Matar a jogada ali Para o tempo passar 45 minutos Da etapa final Tempo esgotado Estamos por conta Dos acréscimos Do senhor Jackson Pereira Lançado Para o Dudulino Bola muito longa Saiu Arremesso O que o Luiz Fernando Vai cobrar Cobrado mais atrás Com o zagueiro Guilherme Guilherme toca Com o Rato No meio com Colômbia Colômbia gira Se é a marcação Do Bicudo Tem que jogar com o Guilherme Guilherme tocou errado Já recupera o Nau Ali Tentava acionar O Dudulino Bem na recuperação O Gui Toca com o Guilherme Seu xará Bom toque ali De calcanhar Para o Rodrigo Do Colômbia Chega afastando Tiago Chirã Vai sair Tem pressa Toda pressa do mundo O Luiz Fernando Joga com o Colômbia Se livre da marcação Do Nau Colômbia Tenta virar ali Cortou errado Ainda deu certo Não conseguiu alcançar O Vando Bola chega no Felipinho Felipinho tem que voltar Mais atrás Vai para cima Do Vando Bola chega no Luiz Henrique Luiz Henrique é rápido Para a marcação Do Chirã Vai lá para cima Balançou para cá Para lá Bateu Bola vai sobrar Com o Jacial de novo Jacial mais atrás Com o Rato Bola vai ficar com o Colômbia Colômbia tentou A sala nacional Ali o Fernando Já levantava a bandeira Aqui o Tiago de Souza Invalidando O ataque Do Atlético Topava Impedimento marcado Do Luiz Fernando O Jonas Desparta para o ataque A bola vai ficar na esquerda Com o Felipinho Tem impresso O Atlético Agora desce Toda a velocidade Está por conta Do Usa Cresce Uma bola chega No Luiz Henrique Recebe a falta Do Vando Felipinho deixa Para o Colômbia O time todo Pede Para o Colômbia Alçar a bola Na área É os minutos finais 48 minutos Da etapa final Olha ela valendo ainda Ela vem bola na área Levantou Colômbia Afasta O Thiago A sobra é do Radamés Toca aí no meio Com o Bicudo O Bicudo escorregou A torcida Pega no pé do Bicudo A bola lá para o Rodrigo Saiu o Jonas Mas com o pé A aciona Tenta recuperar Lá o Felipinho Não consegue Arremesso Para a equipe Do Grêmio Um ataque bonito Agora Mais um pouquinho O Rodrigo conseguia Fazer o desvio Quem sabe até Empatar o jogo Fica emocionante Nos instantes finais Do jogo entre Atlético E o Grêmio Catatau Briga por ela Falta marcada Falta marcada Autorizado Vai o Jacial Novamente para a cobrança Bateu de novo Subiu muito Se perdeu Pela linha de fundo 49 E 45 Creio que os acréscimos Aí Já ultrapassaram Jonas está jogando Com o Leite Leite abre Aqui na esquerda Despacha Luiz Fernando Já faz o corte No meio do caminho Tem pressa Toca com o Jacial O Jacial bota mais No fundo para o Bruno Bruno E o Luiz Leite Luiz Leite Tentava jogar Com o Nau Vai botar na área O Luiz Fernando Lá vem Tenta fazer o domínio Lá o Rodrigo Estava batendo Em cima do PC A bola não saiu ainda A briga por ela ali O Bruno A bola vem na área Afasta a zaga Quando termina o jogo Aqui no Guilherme Enzen O Grêmio vence O Atlético Domingo que vem Tem a volta Lá no campo Do Grêmio Topavazinha É a semifinal Do Campeonato Municipal De Futebol Da Liga Blumenauense De Futebol Muito obrigado E pela sua companhia Tem o tempo marcado E aí o tempo marcado Tchau, tchau.